Olá, galerinha do canal Brasil Notícias, estamos de volta trazendo mais informações pra vocês. Eu sou o Rio Gley Fagundes, hoje é dia 28 de abril de 2020, na descrição do vídeo o link para esta matéria. Gente, daqui a pouco eu vou trazer uma matéria pra consertar a matéria de ontem. Como assim, Gley? Porque Bolsonaro surpreendeu todo mundo ontem, hoje, de ontem pra hoje, né? Vocês vão entender já já. Bom, como é que tá aqui? Sim, vamos falar do pedido de investigação que foi protocolado, interessante, de maneira relâmpago. Parece que já tava pronto, mesmo antes da fala, do pronunciamento do Sérgio Moro. Foi protocolado um pedido de investigação que foi pra PGR, que foi aí pra USTF, Celso de Mello. Pois é, Celcinho aceitou o pedido. Vamos à matéria? Se inscreve, comenta, compartilha daquele like maroto, aperta aí o sininho das notificações e vamos lá. O ministro do Supremo Tribunal Federal... Opa, deixa eu ler o título, né? Ministro do STF abre inquérito para investigar declarações de Moro. Agora sim. Lembrando que tem conta bancária, você que curte o nosso canal, gosta do nosso trabalho, quer ser um colaborador e um apoiador, dá um pulinho lá. Para investigar... O ministro do Supremo Tribunal Federal, STF, Celso de Mello, decidiu ontem, 27, abrir o inquérito para investigar as declarações feitas pelo ex-ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, que pediu demissão do cargo e fez acusações contra o presidente Jair Bolsonaro. A decisão do ministro atendeu a um pedido feito pelo Procurador-Geral da República, Augusto Aras, ou Arás, né? Já me corrigiram aí, é porque é o hábito. Na semana passada, com a abertura da investigação, uma das primeiras medidas será a convocação de Moro para prestar depoimento e entregar eventuais provas de supostas interferência na Polícia Federal, PF. Na sexta-feira, 24, durante o pronunciamento, Bolsonaro negou que tenha pedido para o então ministro interferir em investigações da PF. Agora, o interessante é que tem vídeo, né? Sônia Costa, um abraço pra você, querida. Ela me mandou um vídeo, só que eu já tinha publicado sobre aquele assunto, mas ela me mostrou assim só pra contextualizar, né? Nós temos vídeos do próprio Sérgio Moro ainda esse ano, em março e em janeiro, dizendo claramente que nem nas investigações relacionadas à família Bolsonaro, o próprio presidente pediu, vamos dizer assim, interferiu. Bolsonaro cobrou agilidade, que é diferente de interferir, mas tudo bem. Interferir em investigações da PF, informações... Ah, não, perdão, isso aqui é outra coisa. Aqui, deixa eu ver... Acabou a matéria, tá certo. Informações aqui já é do site aqui. Informações, cadê? Informações da Agência Brasil, é o local onde pegou a fonte. Então isso aí, gente, tá causando uma grande polêmica. Que ontem eu tava vendo um vídeo, eu achei interessante numa coisa que foi dita, eu não tinha prestado atenção lá na fala do Moro, mas Moro, ele fala uma coisa e muita gente tá interpretando errado. O que é que o Sérgio Moro disse que o presidente Bolsonaro havia expressado um desejo de ter relatórios de inteligência? Aí você fala, pô, Bolsonaro quer interferir. Não, gente. Relatório de inteligência é uma coisa, relatório de inquérito é outra. E é aí que tá o X da questão, porque até eu mesmo me passei nessa frase do Moro. Relatório de inteligência não tem nada a ver com relatório de inquérito, com acesso a investigações, com acesso ao que tá acontecendo em uma determinada investigação. Não, relatório de inteligência o presidente tem da ABIN, o presidente tem de vários outros órgãos. É natural. O presidente da república não só precisa, como deve ter acesso a esses relatórios, pra ele ter entendimento do andamento das coisas que estão sendo feitas por determinados órgãos. O presidente não pode ter acesso ao inquérito. É pegar o inquérito em si e falar, tá aqui, ó. Isso sim é que ele não pode. Então, depois, quando eu vi o vídeo, foi que eu falei, cara, realmente, o povo tá se passando nessa daqui. Relatório de inteligência é sobre o trabalho da polícia, é o desempenho da polícia. Que o presidente precisa ficar de olho pra saber se a polícia tá trabalhando, se a polícia tá fazendo o direito, se ela não tá infringindo a lei, se ela não tá sendo omissa. Então, como é que o cara vai governar um país e cuidar de uma polícia, se ele não pode ter acesso ao que a polícia tá fazendo? Fica difícil dele fazer alguma mudança, fazer alguma alteração, pra beneficiar, ou qualquer que seja a ação, o trabalho da polícia, se ele não sabe como anda esse andamento. Então, importante você se atentar. Ele, em nenhum momento, fala que Bolsonaro quer acesso a inquéritos, relatórios de inquéritos. E sim, relatórios de inteligência. Pra quem entende do assunto, já pegou a diferença qual é. Muito grande. Relatório de inquérito é uma coisa, relatório de inteligência é outra. E Moro fala do relatório de inteligência. Então, é bom a gente se ligar nos detalhezinhos. Eu me passei nessa daí, nem me liguei. Depois que eu tava assistindo o vídeo, eu fui lá, peguei o pronunciamento do Moro, fui lá de novo, procurei, achei ele falando exatamente isso. Falei, ah, moleque, né? Aquela famosa jogadinha de palavras pra nos confundir. Mas tudo bem. E aí, o processo, né? Eu achei interessante que já tinha uma pinca, PSOL, outros e outros e outros. Havia uma pinca de documentos pronto já, gente. O mau humor fechou, nem terminou o discurso direito. Ele ainda tava lá dizendo que ia sair. Os caras já tava lá na PGR, já tava no Supremo, já tava no CAU, tudo na porta lá, pra pedir os pedidos de coisa. E o Celso de Mello aceitou esse inquérito. Preste atenção. Inquérito não é relatório de inteligência. Olha a diferença aqui, ó. Inquérito. Por isso que eu fiz alusão agora há pouco. Isso aqui sim vai ser uma investigação e tem um inquérito. Isso não é relatório de inteligência, que é o que o Bolsonaro queria. Agora, veja só. Isso aqui vai ter uma faca de dois gumes. Porque Moro vai ter que provar o que ele disse. Né? Moro vai ter que provar o que ele disse. E se a gente pegar o que o Sérgio Moro falou ali, muita coisa tá descontextualizada, descontextualizada, muita coisa foge de frases e textos... Frases e textos, essa parte da mensagem é depois. Foge de falas dele mesmo, né? Março mesmo agora, se não me engano, ele foi lá no pânico. E ele deixou bem claro que o presidente não interferiu, nunca pediu, nunca deu nenhuma interferência, nem mesmo nos inquéritos relacionados à própria família. Ele fala isso no pânico. No pânico. Quem assistiu lembra disso. Lá eu não assisto, mas eu peguei o vídeo assim depois e vi. Ele fala sobre isso. Então vai ser um pouco meio conflitante pra ele, porque de um lado ele fala uma coisa, do outro ele diz outra. E aí também isso vai ser um problema muito grande, porque assim, se Moro não provar nada, isso vai contextualizar como um crime de calúnia, beleza? Mas se Moro contextualizar tudo, tem outro problema. Ele foi ministro da justiça e foi omisso a tudo isso. Então seria um crime que ele participaria desse crime. Seria com o autor do crime, já que ele, como ministro da justiça, teria a obrigação de ter contado os crimes do presidente ainda como ministro. E ele não o fez. Então veja que pra Moro vai ficar complicado essa situação, né? Vai ficar um negócio complicado. Mas vamos aguardar pra ver, né? Como é que vai funcionar isso e esperar um pouquinho. Muita coisa que Sérgio Moro falou ali já tá sendo descontextualizada, já tá sendo desmentida. A própria Carla Zambelli trouxe contexto das mensagens. Moro mostrou só um pedaço. A Carla Zambelli trouxe todo o contexto. E o acho engraçado é que teve uma turma aí, um senador, que já queria obrigar a Polícia Federal a tomar o telefone da Carla Zambelli. Agora eu acho engraçado, é eles ficarem bravos no tempo do The Intercept quando a Manuela Dávila, a polícia pediu o telefone da Manuela Dávila, eles só faltaram virar no Siri, dizendo que era uma quebra de direito, de privacidade, um monte de coisa, né? Quer dizer, eles invadem o telefone, não é quebra de privacidade. A polícia pede o telefone dos criminosos, aí é quebra de privacidade. Aí agora, a Manuela mostra ali pra... Por que não perde o telefone do Moro? Foi ele quem jogou a mensagem lá, não foi ela. Ela só foi se defender. Então se alguém tem que colocar o contexto todo ali, era ele, não ela. Ela mostrou tudo. É uma maravilha os nossos senadores de esquerda, né? Fazer alguma coisa pra beneficiar o Brasil, eles não têm tempo. Fazer alguma coisa pra combater o coronavírus de verdade, eles não têm tempo. Abrir mão do salário deles, de metade do salário, pra ajudar no governo e ajudar o povo, eles também não têm tempo. Abrir mão do fundo eleitoral ou do fundo partidário pra ajudar no combate do coronavírus também não têm tempo. Gente, 2 bilhões de reais. Um hospital de campanha custa em torno de 10, feito pelo governo. Se der na mão do Dória, é 42 mil milhões e ainda é mais fraco do que o que o governo faz. Porque o governo fez um de 10 milhões que, meu, deixa o do Dória no chinelo. Então você imagina quantos hospitais com 2 bilhões de reais não daria pra fazer no Brasil inteiro. Olha só, 2 bi. Mas eles acham que esse dinheiro é um desperdício indo pra o povo, é um desperdício colocar no coronavírus, é um desperdício pra atender o povo. Prefere ficar com eles pra eles gastarem do jeito que eles quiserem, fazendo santinho, comprando voto e aquela coisa toda que eles fazem de melhor, né? Então, de quantas eleições agora em 2020? Por isso, eu mesmo, particularmente, não vou votar em ninguém. Se eu souber que o cara usou o fundo partidário, pode ser do partido que for. Eu não voto. E eu vou mais além, pode ser até do Aliança. Apesar que não vai ter o Aliança, né? Mas se tivesse, ainda que fosse do Aliança pelo Brasil, eu não votaria. Era zero o meu voto pra ele. Esse é o critério básico que eu vou usar acima de qualquer coisa. Usou fundo eleitoral, adeus Amélia. Tchauzinho, não tem meu voto. Muitas pessoas estão morrendo, estão aí em hospitais, os hospitais estão tão no danado, como dizem aí, mas ninguém quer abrir mão do seu tutuzinho pra ajudar o povo. Só o presidente Bolsonaro que tem trabalhado nessa luta e tem se empenhado pra isso, né? Pegado o dinheiro da União, que é do povo, por sinal, e tem colocado aí pra atender o povo. Canal Brasil Notícias, a gente volta com mais informações a qualquer momento, pessoal. Então tá aí, Celso de Mello aceitou e vamos ver no que vai dar esse embrólio tudo aqui, tá bom? Foi, a gente volta daqui a pouco.